A tireoide é uma glândula que está localizada aqui na parte mais baixa do pescoço. Nódulos tireoidianos são muito comuns, mas a grande maioria desses nódulos não é câncer. Eu sou o Renan Lira, sou cirurgião de cabeça e pescoço do Hospital Albert Einstein e vou responder as cinco perguntas mais comuns sobre câncer de tireoide. Problemas na tireoide podem virar um câncer? Na verdade, problemas da glândula tireoide são muito comuns. Tanto as alterações de função da glândula, alterações hormonais relacionadas à glândula tireoide, como também nódulos tireoideanos. Quase metade da população adulta vai ter nódulos tireoideanos se fizer, por exemplo, um ultrassom. Mas a grande maioria desses nódulos não é câncer, a grande maioria são nódulos benignos. As principais causas de câncer de tireoide são exposição a altas doses de adiação. Por exemplo, os pacientes que fizeram algum tratamento com radioterapia na região do pescoço. Ou história familiar, antecedentes familiares, parentes, principalmente de primeiro grau, que tiveram diagnóstico de câncer de tireoide. Esses são os principais fatores de risco, mas a principal causa, sem dúvida nenhuma, é a exposição à radiação. Mais uma pergunta. Sim, a rouquidão persistente, que dura mais do que 15, 20 dias, ela pode sim ser um sinal tanto de câncer de tireoide, como de outras doenças sérias, como por exemplo, o câncer das cordas vocais. Então, se você tem uma rouquidão que dura mais do que duas, três semanas, é importante que você procure assistência médica para fazer uma avaliação de qual a causa dessa rouquidão, se há alguma alteração nas cordas vocais ou alguma alteração no pescoço. Mas sim, isso pode ser um sinal precoce de um câncer, tanto da região da garganta como da glândula tireoide. Outros sintomas relacionados à câncer de tireoide são a presença de um nódulo, tanto na região da tireoide como na parte lateral do pescoço, que apareceu e não sumiu. Passou-lhe duas, três semanas e ele não reduziu. Assim como também alguma dificuldade na hora de você se alimentar, na hora de tomar água, engasgos, tosse crônica após a alimentação, também podem representar sinais de um câncer da região da garganta e também da glândula tireoide. Notei um caroço no meu pescoço. Quem devo procurar? Bem, se você notou o surgimento de um nódulo, um caroço no seu pescoço, que persistiu por mais de 10, 15 dias, você deve sim procurar assistência médica. O especialista mais indicado para isso é o cirurgião de cabeça e pescoço, que é o médico capaz de avaliar o seu problema, pensar nos diagnósticos diferenciais e ajudar você a chegar no diagnóstico e, possivelmente, no tratamento mais adequado para o seu problema. Quem tem câncer de tireoide tem que fazer quimioterapia? A maioria dos pacientes, não. Quimioterapia pode ser utilizada em alguns poucos casos de câncer de tireoide mais agressivos e mais avançados. Mas a grande maioria dos pacientes que têm câncer de tireoide é tratado com cirurgia, com remoção parcial ou total da glândula tireoide. Alguns casos, após a cirurgia, precisam de tratamento com radioiodoterapia, que é uma substância que você toma, fica no hospital um dia e que ela pode ajudar no controle da doença. Existem ainda outras formas de tratamento em outras situações clínicas. Alguns tumores muito iniciais podem, inclusive, não ser tratados, podem ser acompanhados por um médico especialista. Existem formas de tratamento minimamente invasivas, existe a cirurgia convencional, existe a cirurgia robótica. Existe, sim, uma gama de tratamentos, mas, de uma maneira geral, a remoção parcial ou total da tireoide é o tratamento principal na grande maioria dos casos de câncer de tireoide. Dá para se prevenir de um câncer de tireoide? Acho que o principal fator que nós podemos tomar para tentar nos proteger de um câncer de tireoide é evitar a exposição à radiação. Então, os profissionais de saúde que trabalham com exposição à radiação devem usar o protetor para a região da tireoide para evitar que a glândula se exponha. Quem precisa fazer muitos exames que tenham exposição à radiação também pode pedir ao serviço onde ele está fazendo os exames algum tipo de proteção. Existem protetores específicos para isso. Além disso, uma dieta com um aporte adequado de ouro também é importante. O câncer de tireoide é uma doença muito frequente, é o quinto câncer mais comum nas mulheres no Brasil, mas, felizmente, a grande maioria dos casos tem um ótimo prognóstico. As chances de cura com o tratamento adequado são muito altas, acima de 95%. Então, se você foi diagnosticado com câncer de tireoide, procure, sim, assistência médica o mais rápido possível, mas procure se tranquilizar porque, muito provavelmente, o seu caso tem uma alta chance de cura, o tratamento não é muito complexo, não vai deixar muitas sequelas, você vai ter uma boa qualidade de vida após tratamento e, muito provavelmente, você vai ficar curada dessas doenças.